Música Você deixou ela tirar foto, por quê? Porque ela chegou junto O pessoal me abordou E você achou? Ela pediu para me levantar e tirar o boneco Mas o que você achou na hora que ela pediu para você tirar foto? Você achou que era policial civil Para fazer a ficha Mas o que você achou que era policial civil? Para fazer a ficha Então por que você achou que era policial civil? Tirar a foto Porque você imaginou aquela paquinha Que negou a paquinha Não, tá Mas você imaginou E a roupa dela? Ela era de policial militar? Era dos dois Essa camisa do Cusilho E o outro também que está com a camisa de time Chegou alguma mulher próximo de você? Tinha uma mulher na porta morena Morena? Que roupa que ela estava vestida? Eu não vi direito não Eu não prestei atenção Mas tinha uma mulher na porta morena E você sabe o que ela estava fazendo dentro da delegacia? Não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu sou o senhor assistindo 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 Eles falaram que era policial militar? Eu sou o senhor assistindo Eu sou o senhor assistindo Ele se identificou como policial militar para você? Ele se identificou como policial civil para você? Ele estava junto na sua abordagem Quando você foi preso? Eles estavam juntos? Ele veio aqui só para fazer a investigação então Sobre o tráfico e o que mais quer falar? Tráfico e arma E o que mais quer se perguntar para você? Só a respeito dos crimes? Eles queriam mais do que? Apurar mais do que com você? A lei do revolve que estava lá As ocorrências de tráfico também? Então eles se identificaram para você como policial civil É isso? Confirma? Ele falou que o policial que estava com a camisa do cruzeiro Falou para você que os PMs não sabiam de nada E que era ele que sabia? Os PMs não sabiam de nada do seu negócio Perguntou se tinha conversa Perguntou que tinha conversa? Como? Qual tipo de conversa que ele perguntou para você? Dinheiro Pedindo dinheiro? Quanto que ele pediu para vocês? Não parou não Depois falou para você Antes da conversa que ele te propôs Ele não havia estipulado quantia para a conversa não? Não, depois ele foi cheio e foi falado E qual deles que perguntou? Chamou você para a conversa, por dinheiro? Qual deles que foi? O de camisa do cruzeiro? O branquinho? Não, foi o moreninho O moreninho? Ele queria que vocês levassem ele depois em qual local? Não, eu já não cheguei agora Droga Você já tinha visto aqueles policiais antes? Não, não, nunca vi Foi só aqui dentro da delegacia? Só aqui dentro Eles chegaram a fazer algum interrogatório contra você? Lá na sala onde vocês estavam? Falam e perguntando para o governo de uma moto em uma fala Então os policiais da Paisana estavam fazendo um interrogatório seu aqui dentro da delegacia É isso? Além das fotografias que foram tiradas de você Confirma isso mesmo? Obrigado Obrigado Sir Obrigado.